CAPÍTULO SESSENTA Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro. Para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto Ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te fari. Mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a cião do Santo de Israel. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, fartiei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite dos gentios, e alimentar-te-ás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus oficiais, e injustos os teus exatoras. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se purá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente.